Bom dia, GP! Bom dia, pessoal! Ó, mó abstrato, meu! Sensacional, hein? Cada vez um cenário diferente. Tem quatro paredes, a gente vai cada vez uma parede diferente aqui em casa. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma copiada descarada, um plágio na discussão que eu, o Edgar, o Felipe Mota e o Tiago Alves tivemos ontem no Fox Nitro, ontem à noite, e vou lançá-la para vocês, que é uma discussão meio extemporânea, mas enfim, que faz algum sentido, afinal de contas, estamos já há alguns dias, algumas semanas, nós que gostamos de automobilismo, debatendo a questão de não haver brasileiros na Fórmula 1 mais, em 2018, aquela coisa toda, e ontem surgiu no programa a discussão, quem foi melhor, Felipe Massa ou Rubens Barrichello? Então, eu já lanço a pergunta para vocês, eu queria que vocês respondessem, né? Já que foram os dois últimos brasileiros a vencer na Fórmula 1, né? E agora os dois, bom, o Rubinho já tem algum tempo, e o Felipe agora parou de vez com a Fórmula 1, talvez seja um bom momento para fazer um balanço das carreiras dos dois, comparando-os, porque não, não tem problema nenhum comparar piloto, eu nunca fui contrário a isso, é claro, desde que a gente respeite alguns critérios, né? Mas, como foram os dois últimos pilotos brasileiros a vencer na Fórmula 1, acho que vale a pena a gente discutir isso, quem foi melhor, o Rubinho ou o Massa? Quem você teria na sua equipe? O Rubinho ou o Felipe Massa? Bom lembrar que o Rubinho é o último vencedor brasileiro na Fórmula 1, ganhou o grande prêmio da Itália de 2009 pela equipe Brown, e a última vitória do Felipe Massa aconteceu no ano anterior, 2008, pela Ferrari no Brasil, aquela famosíssima corrida que acabou resultando no primeiro título do Hamilton. Eu acho que a carreira do Barrichello, eu vou repetir o que eu falei ontem no Nitro, tá gente? Então, quem viu o Nitro vai ver a mesma coisa. Eu acho que o Barrichello, nas equipes menores, ou seja, até chegar a uma equipe grande, fez mais do que o Felipe. A trajetória do Rubinho na Jordan, 93, 4, 5, 6, bom, foram 4 anos de Jordan, e depois 97, 98, 99. Na Stewart, foram 7 anos em equipes pequenas. O Barrichello teve resultados mais impressionantes, né? Ele fez pole, por exemplo, com a Jordan em Spa, fez pole com a Stewart em Manicur, foi isso? Foi, né? Fez pódio com as duas equipes, tanto com a Jordan quanto com a Stewart, foi segundo colocado em Mônaco de Stewart, primeiro ano da equipe, e depois ele foi pra Ferrari. O Massa na Sauber não foi tão impressionante assim, acho que o Massa na Sauber teve alguns bons momentos, mas nada de muito espetacular, até chegar a Ferrari. Eu acho que na Ferrari, o período de Ferrari do Massa foi melhor do que o do Rubinho na Ferrari, né? Porque acho que o Felipe foi mais protagonista, ajudou o fato de ele não ter tido o Schumacher como companheiro de equipe o tempo inteiro, algo que o Rubinho teve, e isso é duro, porque você tá correndo com o melhor piloto de todos os tempos, essa é a minha visão, e as suas chances são diminuídas aí. Mas acho que o Barrichello, ele conviveu com isso, encarou essa realidade dele, como companheiro do Schumacher, de uma maneira um pouco negativa, né? Ele reclamava demais, ele não se conformava, talvez, com a superioridade do Schumacher, e por isso foram anos de muito atrito, atrito com imprensa, não só brasileira, não, mas com imprensa italiana, de muita desconfiança. O público brasileiro também muito desconfiado do Rubinho, o Rubinho foi vítima de muita chacota por parte da televisão, da TV Globo, inclusive, né? Aquele programa aqui. Qual era o programa, gente? Eu esqueci qual era o programa que zoava com o Rubinho, mas tinha um programa. Musiquinhas e não sei o que e tal, enfim. O Felipe, acho que nisso ele foi mais tranquilo. Os anos de Ferrari do Felipe Massa foram mais proveitosos por causa disso, inclusive, ele lutou pelo título, algo que o Barrichello nunca fez. O Rubens foi duas vezes vice-campeão, mas nunca lutou de verdade pelo título na Ferrari. E depois ele teve uma chance de ser campeão novamente em 2009 pela Brown e não conseguiu. O tão sonhado título foi derrotado por um piloto que muita gente considera um piloto normal, o Jenson Button, né? Então, nos anos de Ferrari, eu acho que o Massa foi melhor do que o Rubinho, né? Até o acidente, evidente, né? Depois disso a gente sabe o que aconteceu. O Massa perdeu 2009, praticamente, metade da temporada. 2010, com o Alonso, as coisas não rolaram legal e tal. Mas ele teve uma chance em 2008 de ser campeão muito clara, muito concreta, algo que o Barrichello não conseguiu. E depois disso, na Honda, o Rubinho e na Williams, eu acho que, e o Felipe na Williams, acho que as carreiras de ambos foram parecidas. Acho que não há nada de tão espetacular. Tirando a pole que o Massa fez na Áustria com a Williams, nenhum dos dois foi tão brilhante assim. né? Já entraram nessas eras pós-Ferrari, num período já de descendente, né? Nas suas carreiras. Então, no balanço geral, ontem no programa eu falei isso e vou falar hoje de novo, eu acho que o Barrichello tem uma carreira um pouco mais robusta, né? Mas o Felipe tem uma carreira um pouco mais performática, né? São pilotos diferentes, bem diferentes. Rubinho, de uma geração anterior, começou em 93, nove anos antes do que o Massa, e ambos com carreiras muito bonitas. Eu, se tivesse assim, de escolher um piloto, hoje, vai, pegando o que foi o Barrichello, o que foi o Massa na Fórmula 1, e eu tivesse uma equipe hoje, se eu tivesse de escolher um, eu acho que o Rubinho seria mais útil. O piloto que sabia acertar carro muito bem, entende de carro, entende de mecânica. Não que o Felipe não entenda, mas o Felipe, como eu disse, é de uma geração adiante, em que essas preocupações não eram tão prementes, né? E o Barrichello, no fim das contas, o que pesa, o que pesou o favor na minha escolha, foram algumas corridas que o Rubinho fez, especialmente a primeira vitória dele de 2000, que é uma vitória que eu reputo como a maior que eu vi numa pista, num autódromo, da maneira como aconteceu e tudo mais. Então, por ligeira margem, eu ficaria com o Barrichello. E vocês, ficariam com quem? Rubinho ou Felipe Massa? Como eu disse, são pilotos de um nível muito parecido, né? A balança vai pender um pouquinho, no meu caso aqui, na minha escolha, para o Rubinho, mas, claro, qualquer opinião é muito bem-vinda e é mais do que respeitável, tá bom? Esse é o tema de hoje, do nosso GP às 10, amanhã voltamos com mais para vocês. Rubinho ou Barrichello? Escrevam aí, comentários, não sei o que, tá? Escrevam tudo o que vocês quiserem. Tchau!